E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez mais um quero elo para vocês, sejam muito bem-vindos aí, como é que vocês estão? Estão bem? Caraca, já começa direto contra um Rumble, Rumble é chato porque ele vai ficar atacando foguinho toda hora na hora das tretas, mas tudo bem, tamo nice, não vou começar com nada ainda. Chega na maldade aqui, peraí, queria ver se eu consegui chegar na maldade, mas não vai ainda não, a sociedade precisa de regras, a sociedade precisa de regras, cadê a sua tara tá aqui não, meu, ok, vamos embora, ah, não tá rolando nada, então tá de boa, só partindo ranqueado, Eu tô diamante 5, eu acho que eu tô zerado porque eu tava sem jogar, então, na verdade, eu tava sem jogar pra cacete, aí eu fiquei com... eu perdi uma que eu joguei, fiquei com 0, acho que eu tô zerado, enfim, Daqui a pouco eu devo cair pro Platinum também, tô jogando só pra tirar inatividade, ah, talvez eu bote jogar ranqueado, já fiquei ranqueado de pressão, ah, muito velho. Dá um gankzinho, gank não, um listezinho legal aqui, ah, tá bom, vambora. Provavelmente o Lee Sin começou bem ali com o Lee Shibon também, ah, pode ser que rola e gank aqui, ah, não vai ver isso. Tá ótimo, ah, ele vai me tacar um pouco de fogo, como eu falei pra vocês, mas tá de boa, ah, não dá nada, o primeiro ataque que ele foi me dar foi ataque básico, né, então, ah, Ah, temos esse problema aí de o escudinho da minha passiva, ela vir como... Olha só, que coisa chata. Pior que o tempo dele farmar é o tempo dele ter de novo, tá ligado? Isso que é triste. E como eu tava com o Shield, vai ser bem de boa pra gente. Foi tranquilo porque, ah, ativou minha passiva e veio com o Shield certo dessa vez, né, um escudo de resistência mágica, então, dava pra ganhar a troca. A Camille tem mais dano de ataque básico, com o meu E, eu tenho mais velocidade de ataque também, então tá de boa. Bom, aqui eu tô 3, recuperei bastante vida, ele tá avançando, isso é bom pra mim também. Já tem o escudo de novo, então, tá de boa, hein. Ui, desgraçado! Aí eu tomei. Aí eu fiquei tempo demais, quase matei ele. Ah, tem um teleporte pra voltar, mas tá de boa. Vou começar... com isso aqui, é, vou começar... como eu comecei na merda? Eu devia ter voltado, né, velho? Eu fui muito greed agora. Eu queria muito ter pego uma kill. Ah, ter pego uma segunda kill, né, velho? Eu devia ter usado meu E pra sair, não pra virar nele, porque eu não tinha condição. Por mais que eu tivesse o Shield, ele voltou full life, né, e eu não estava full life, então... Que legal pra nós. Mas tá de boa. Ele foi na base, eu tô com 12 de farm, ele tá com 8. Tô bem mais farm que ele. Então tamo nice. Deixa eu esperar um pouquinho. Devo gastar meu teleporte, mas tudo bem. Consegui freezar a lane pro lado de cá e na hora que ele chegar eu posso já startar. Ah, pra botar um pouco de moral na lane, né. Acho que eu vou upar aqui... Ah... O que? Pra aumentar meu dano. Acho que eu não preciso do W contra ele. Quer dizer, preciso, mas não de maximizar esse skill primeiro, tá ligado? Ainda mais que foi um skill que tá nerfado, né, velho, então... Bom, eu tenho a vantagem do level. Não tenho mais. Eu tinha a vantagem do level. Ah... Aqui o que eu tenho que fazer é só tirar a catapa mesmo. E tentar virar nele daqui a pouco. Deixa ele tacar o foguinho. Olha o combo que eu consegui dar nele, tá ligado? Então a troca é bem de boa pra mim. Só ficar ligado com ele sim. E com meus cooldowns e mana, né, velho. Ele não gasta mana, então... Ficar ligado nisso. Aí, nois! Aí deu mole, né, fi? Aí tomou um gank. Êêêê, aí eu me dei bem. Tinha muito minion. Tinha minha passiva pra me segurar o... Pra segurar o dano que o Lee Sin tava me dando, né. Então, tipo, deu pra ganhar a troca. Eu realmente achei que eu fosse morrer. Só que quando eu matei o Lee Sin, eu recuperei vida. Então, tipo, tinha dano suficiente pra virar no... No Rumble depois que ele veio essa. Então... Joguei bem. Joguei bem pensado. Fiquei feliz com o meu desempenho. Ah, vamos fazer primeiro isso aqui. Fulgor. Não vou ruxar o... Como é que diz? Não vou ruxar o... Como é que é o nome do negócio? Não vou ruxar o Tiamat ainda. Por quê? Eu tenho essa vantagem na troca. Tô com o level na frente, então... A hora que ele vier, eu já vou guaribar ele, tá ligado? Usar meu Ezinho pra chegar. Sendo que eu acho que ele pega nível 6 agora. Então ele vai pegar nível antes de mim. Ah... Eu já tô 6, na verdade. Antes de eu chegar, no caso. Ou não. Se ele não pegar level, eu já vou virar nele direto. Porque eu tô com muito dano. Tem minha ult. Eu já tô com muito dano. Ah... Ah... Eu já tô com muito dano. Se tivesse um pouquinho mais de dano, ok, 5 segundos eu mato ele Ele vai tentar vir farmar Ou ele vai na base, né? O interessante pra ele seria Base, pra não aguentar Já que ele não vai aguentar meu dano Isso vai ser bom demais pra mim Ele vai dar TP, então Vou dar B Oh, rapaz, isso é uma catapa ali Ai, cacete, tem um licinho aqui, velho Tá ótimo, saiu todo mundo Ok, ele se engasso o flash, tá o worth, tá valendo Ah, ela tinha um tito no outro, nada Ai, deu mole Caraca, a Diana ficou ali mesmo Que nojento Ah, não Eu que tentei rushar nele, porque ainda assim eu ganhava troca Errei meu W, não usei meu segundo Q Isso me atrasou bastante Mas tá bom, fechei Tia Marte, tá de boa Consigo avançar lane mais rápido Ah, consigo ter um pouco mais de dano na troca também Vou comprar um potinho só pra não sair sem gastar não Aí, vai, cacete Para, velho Mano Sim Entrada dramática alteradora de mundos Ok Deixa quieto, eu ia falar, mas... deixa O Rambo tá sem flash, então dá pra eu virar nele de boa agora A hora que ele mete a cara na lane Pelo menos que ele tem ult Então se ele ultar bem ultado, eu tô na merda, tá ligado Se não, eu tô de boa Ah, tem uma Diana ali, velho Ok, vamos lá fazer o... Fazer esse aqui, vambora Vou usar meu potinho Vambora, velho Cadê o time ali? Ok, vou embora Tô na merda Deu pra gente fazer o dragão Provavelmente o Rambo vai levar minha torre, mas fazer o que? Paciência Vou comprar uma botinha pra tentar chegar lá rápido E começar a fazer esse aqui Pra ter um pouco mais de mobility, né, velho Lembrando que o Q dela, quando você acerta Você ganha um pouco de velocidade de movimento Caraca, velho Tem 10 anos pra chegar, velho Tá Tá, dá pra fazer isso aqui Meu Deus, mano, vem pra mim Tá ótimo, matando todo mundo Vambora Caraca, velho, Camilinha tá forte de novo, velho Vai, rapaz, faça isso aí Esse Kha'Zix não joga de novo não, velho Tô se sentindo Porque ele tá bem eu quando eu tô em autofill, tá ligado? Ok Ok, eu vou avançar essa wave aqui Vou vazar Matou Ótimo Show do itenitinhas Eu vou avançar essa aqui Eu não tenho teleporte, então Mas dá pra dar B rápido Esse buff do Arauto Ele, quando você pega, né Você dá o B O B é como se você estivesse com o Barão Então é bem de boa Não vou ativar o Arauto agora não Porque não vai dar tempo, tá vendo? Se bem que dá, velho O maluco não chegou ainda não Será que ele caiu ou ele quitou? Tá, eu acho que eu vou pro mid Ok, talvez eu não seja uma boa aí pro mid não Só se a Diana meter a cara aí eu continuo Na hora eu fui lá pro baixo Até eu chegar vai demorar um pouco Bora, casicão! Ok, tá ótimo Vambora É, o Rumble quitou mesmo A Zaya foi lá pro top Então tá de dor Provavelmente o Thresh Talk deve estar rolando solto ali, né velho Então Provavelmente ele quitou por causa disso Só tem teleporte, não sei se eu deixo o Arauto ali A falta de atenção aos detalhes resulta em trabalho torped Olá, heraldin Vou deixar ele batendo ali, não vou ficar não Porque eu não tenho minion, eu tô com 2k de ouro pra gastar Não vale a pena, tá legal Ah, GG GG nos 15 Que delícia Adoro assim, joguinho assim Muito obrigado Holy shit Bom, galera, espero que vocês tenham curtido mais o vídeo de Liga Flash Se você gostou, não esquece de deixar o like Essa foi uma ranqueada bem de boa Espero tirar meu Szinho Mas acho que eu não tiro não Deixa eu ver se eu consigo tirar Caraca, foi muito rápido Gostei desse surrender nos 15, velho Isso deixa o jogo meio mais de boa Aê, pô, mais uma maestria Aê, tamo nice Show de tetinho Espero que vocês tenham curtido Não esquece do like aí Até a próxima Um beijo no coração Um churro no pescoço Um abraço na canela Fui!